A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Bem-vindos a mais um vídeo sobre o reiki com a companhia da nossa cigarra que já é velha conhecida interessante que eu estava já alguns minutos preparando para fazer um vídeo e não não tinha barulho nenhum estava tudo tranquilo as estavam quietinhas deviam estar dormindo ainda agora que elas voltaram vou falar um pouquinho mais alto bom pessoal tem uma questão no nível 1 do reiki que ela é marcante eu diria até que ela é uma das características do reiki né que é muito comentada muito falada muito divulgada que é a questão de que as mãos do reiki esquentam quando você aplica reiki certo por um lado isso é interessante é importante é útil porque é uma maneira de comprovar que o reiki está funcionando que o reiki está fluindo que você é reiki afinal de contas né sempre fica aquela dúvida sempre fica uma dúvida não tem como a gente fugir disso é natural então as mãos esquentarem te dá aquela garantia né te dá aquela chancela puf você é reiki está fluindo reiki fica tranquilo vai embora vai toca a vida e vai adiante porém essa característica ela não é algo que ocorra com todos os reikianos em todas as aplicações de reiki a gente precisa cuidar isso né a gente precisa ficar um pouco atento para esse detalhe por quê se você diz que é fundamental é imprescindível é básico que as mãos esquentem e as mãos não esquentam então surge aquela dúvida surge aquela interrogação mental que atrapalha que prejudica muito o reiki o desenvolvimento do reiki certo uma coisa que nós temos que ter bem é bem definida na nossa mente é você passou por uma iniciação energética com o mestre habilitado você é reiki não tem erro não tem como não funcionar não tem como ocorrer uma iniciação mal feita se o mestre não traçou o símbolo se o mestre esqueceu de um símbolo se o mestre não se preparou direito se o mestre é desleixado se o mestre não está nem aí se o mestre é dinheirista não importa na hora da iniciação a consciência do mestre a sua consciência entram em acordo e isso tudo se apaga o mestre se torna um canal de reiki e mais do que se tornar um canal de reiki ele ancora as energias da iniciação essa energia da iniciação não é do mestre essa energia da iniciação passa pelo mestre é uma energia diferente da energia de aplicação e vai te formar reiki o ritual que a gente executa o símbolo que a gente traça servem para a mente da gente servem para a gente para o mestre e para o reiki ficarem ali aqueles 15, 20 minutos paradinhos ou o mestre e o irmão não pule para cá para dar tempo dessa energia ser ancorada no iniciação então se faltou um símbolo se foi a mais se foi a menos não faz a menor diferença não faz a menor diferença isso é um é quase um preconceito que existe no reiki é um julgamento equivocado de uma época em que não se questionavam as coisas uma época em que havia muito medo essa época passou essa época acabou é preciso clarear isto é preciso elucidar é preciso divulgar isto a iniciação é uma transferência de energia e os símbolos não controlam a energia do reiki de forma alguma você aplica reiki sem símbolo sem nada então você passou pela iniciação você é reikiã ponto, acabou defina isso na sua mente na sua cabeça de uma vez por todas tire essa dúvida porque essa dúvida só faz com que você ande mais devagar só te atrapalha e voltando a questão das mãos se fosse uma coisa assim padrão todo reikiano vai esquentar as mãos nós seríamos robôs nós seríamos todos iguaizinhos vindos uma série de pessoas todos iguais nós somos muito diferentes somos oito bilhões de seres no planeta hoje um diferente do outro e ao mesmo tempo um igual ao outro é um paradoxo isso né mas somos diferentes temos vivências diferentes temos cargas energéticas diferentes temos bloqueios diferentes temos maneiras de viver de ver a vida cultura orientações tudo diferente um do outro e ao mesmo tempo temos um padrãozinho básico como seres humanos que somos então são amigas são companhias fazem parte aí do ambiente então pessoal não podemos pensar que todos os reikianos vão ficar com as mãos quentes quando aplicam reiki somos diferentes somos diferentes nossa estrutura energética permite essas diferenças permite essas diferenças tem pessoas que vão aplicar reiki nível 1 e sentem arrepios ah mas é um arrepio mas sentem arrepio é um começo de percepção tem gente que vai aplicar reiki que boceja é uma purificação tem gente que fica com os olhos lacrimejando tem pessoas que percebem luzes tem pessoas que recebem sites tem pessoas que sentem um pé ficar mais dormente uma perna sentem uma dor no coração uma dor no pulmão na garganta um incômodo na respiração tranca sente diferença auditiva nós temos uma riqueza imensa de percepções do reiki aplicando e de quem está recebendo então não podemos limitar a coisa não podemos focar só nas mãos esquentarem enquanto as mãos não esquentarem não apliquei reiki não funciona dessa forma um outro fato também que às vezes é muito agravante é que principalmente nas aulas presenciais e nas minhas eu faço isso ao final da aula eu faço uma troca de reiki um aluno aplica no outro um aplica no outro e vai fazendo uma troca até que todos tenham aplicado o reiki pelo menos uma vez mas no geral aplicam mais porque fica uma pessoa deitada na maca e 3, 4, 5 fizeram o curso aplicando quando são só duas uma aplica na outra ou aplica em mim ou aplica na pessoa também nesse momento no final de aula de curso de reiki de aula de reiki a energia do ambiente está muito intensa as percepções das pessoas estão muito afloradas você acabou de receber a energia da inserção então você está muito perceptivo então é um momento em que há uma riqueza muito grande de percepções também você sai dali e vai para casa muda totalmente a coisa o ambiente energético é outro a situação é outro o momento psicológico seu é outro então as percepções são outras uma iniciação de reiki é um começo de uma jornada é um começo você não sai reikiando 100% não podemos ter essa ilusão dez minutos e não fazem você mudar completamente totalmente não teria nem graça isso seria tão simples que ninguém ia querer nós precisamos dessa experiência nós precisamos dessa vivência nós crescemos com ela as dúvidas são importantes eu não estou dizendo que você não pode ter a dúvida não é isso? a dúvida é importante ela faz você buscar conhecimento ela faz você buscar esclarecimento ela faz você crescer também o que não podemos é ficar presos na dúvida o que nós não podemos é ficar marcando o passo na dúvida será que eu sou reikiã? será que eu sou reikiã? será que eu sou reikiã? eu não sou reikiã será que eu sou reikiã? não sou reikiã sona, sona, sona isso não ajuda a dúvida é importante a dúvida é necessária sem dúvida você não sai do lugar você se acomoda agora se a dúvida persistir ela atrapalha então as mãos do reikiã não vão esquentar? vão ocasião finalmente eu já falei nisso em outro vídeo vamos retomar um pouquinho porque vale a pena por que as mãos do reikiã não esquentam? mais do que esquentar mais do que gostar do que ver ou sentir a mão esquentando você tem que saber por que a mão esquenta? porque a pessoa em quem você está aplicando o reiki precisa de energia vital física densa que é o foco do nível 1 mas há níveis de densidade há níveis 100% é corpo físico o corpo energético nosso que circula circunda o nosso corpo físico não tem 100% de densidade então nós temos camadas nós temos níveis de densidade de nossa energia quando a pessoa está muito debilitada pode esquentar a mão tanto porque ela está absorvendo uma energia física mas também não é uma regra às vezes a pessoa está muito debilitada mas ela não consegue aguentar receber energia muito densa primeiro precisa de um nível de densidade menor precisa de uma preparação precisa de um equilíbrio energético para depois ela conseguir receber essa energia então percebam que nós temos uma questão que é subjacente a toda essa essa narrativa minha que a gente precisa ter uma sensibilidade a gente não pode simplificar tudo a mão esquenta a reiki anda a mão não esquenta dessa forma prejudicamos a nós mesmos prejudicamos as pessoas porque nós criamos dúvidas nós criamos né angústias e ansiedades então é importante que a gente pondere a respeito que a gente se observe mais que a gente aprenda a identificar a nossa sinalética a nossa maneira de perceber a nossa sensibilidade que é diferente de uma pessoa para a outra você é reiki no nível 1 legal o foco do nível 1 é o corpo físico o corpo energético também que é muito grudado no corpo físico é uma dupla ali muito íntima é isso que o reiki nível 1 atua mas ao atuar no físico ele equilibra também o emocional equilibra também o mental e o espiritual há reflexos dessa energia ao passar a energia pela pessoa libera bloqueios que estão a nível físico mas que tem origem mental ou que tem origem emocional beneficia também e a percepção também vai diferenciando não simplifique a coisa não se menospreze também como reiki é importante aprenda a jornada do reiki é uma jornada de aprendizagem tem pessoas que nunca perceberam energia a vida inteira nunca perceberam nem estavam preocupadas com isso não havia de certo ou de errado é foco não havia foco não podemos esperar que nenhuma sintonização de reiki simplesmente você desabroche todas as suas potencialidades psíquicas e isso é uma simplificação grosseira precisamos ser racionais então e aprender a identificar essas coisas por que eu estou com essa expectativa tão grande que o reiki vai fazer alguma coisa por mim o reiki não vai fazer nada por você é você mais do que você ego e mente a sua consciência que faz usando a energia do reiki e se a sua consciência quiser que você desenvolva habilidades psíquicas habilidades psíquicas paranormais você desenvolve se ela não quiser você não desenvolve não é a mente que deseja isso não é a mente que determina isso como não é a mente também que controla o reiki então essa questão das mãos ela é bem ampla né como vocês podem perceber ela deriva para muitas coisas mas de novo o perigo da simplificação excessiva acompanha a gente ao longo de todo esse processo evite essas simplificações seja mais racional questione-se por que que eu estou simplificando demais por que que eu estou querendo reduzir tudo tem que esquentar as mãos eu tenho que fazer alguma coisa para minhas mãos esquentarem tem gente que fica muito preocupado com isso e a pré-ocupação então ela é trabalhada no nível 1 do reiki desde o nível 1 só por hoje só por hoje evite preocupações 1 2 2 5 vocal legal então chamo vocês para trazer as coisas mais racionais permitam-se permitam-se sentir permitam-se ter dúvidas decidam-se não é momento mais de ter dúvida é momento de acreditar de confiar e de seguir adiante questionem-se vão à procura de informações alguns vão dizer uma coisa outros vão dizer outra ponderem para ver o que que é correto o que que é mais lógico o que que é mais lúcido nessas informações ponderem conversem com o mestre de vocês busquem informações com ele busquem auxílio nele mas permitam-se ter a vivência trilhem o caminho vocês começaram uma jornada no nível 1 vocês começaram então vamos trilhar esse caminho procurem se observar olhem para dentro de vocês e observem olhem para o corpo de vocês que é uma uma fonte de sinais fantástica e observem para que vocês identifiquem como que você funciona não desprezem pequenos sinais não desprezem sinais às vezes mínimos e pontuais um olho que trepita um arrepio aqui ou um arrepio aqui uma pressão no maxilar como eu falei um pé dormente uma perna dormente um cômodo na coluna uma dor nas costas não simplifiquem a coisa achando que é só a mão que esquenta nós temos um aparelho inteiro um corpo físico inteiro um computador biológico extremamente poderoso à disposição da nossa sensibilidade não vamos ficar preso nas mãos vamos explorar vamos explorar esse potencial e isso tem muito a ver com o nível 1 o despertar o perceber o identificar o seu corpo como um instrumento extremamente poderoso e capaz as mãos se esquentaram ótimo legal fantástico não esquentou tranquilo também vamos adiante você é rico passou pela sintonização começa a habilitar você é rico ok pessoal gratidão então a todos obrigado pela paciência fiquem à vontade fiquem sempre à vontade para questionar para duvidar postem comentários mandem e-mails entrem em contato e vamos crescendo todos vamos crescendo todos ok até a próxima